Sua conquista começa aqui, Consórcio Magalu, com Jorge Vargas. Ligue e agende sua simulação. Olá pessoal, estamos trazendo esta casa no Dama 2 aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar aí o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações, além de seguir a gente lá no Instagram de Mival Godóia, beleza pessoal? Dessa força para nós também lá no Instagram, beleza? Configuração bem bacana no que diz respeito a vaga de garagem, aqui nós temos vaga coberta, tá? E descoberta nós podemos colocar aqui 3 até 5 carros, porque nós temos esse acesso aqui à direita, como vocês estão vendo. Olha só que legal. Então, esse acesso aqui, ele dá passagem lá para o Espaço Gourmet, para você recepcionar seus amigos sem passar por dentro do imóvel, né? Nós temos ali frutas, né? Jabuticaba e um pé de limão, que é muito legal, bem bacana. E eu vou mostrar para vocês lá essas frutas. Já aqui no hall de entrada, porta maciça em madeira, tá? Revestimentos aqui em cerâmica de porcelanato. Aplicação do gesso aqui no teto, né? É um desenho de sala com integração. Essa porta que vocês vêm à direita dá acesso aos quartos, que nós vamos mostrar depois. Olha só que acesso bem bacana. A interligação, né? A ligação do ambiente de sala lá para a sala de TV, que é uma sala de TV privativa. E também ao fundo lá o Espaço Gourmet com cozinha. Aqui seria uma sala de TV, pode ser um espaço de escritório, de acordo com a necessidade do cliente, né? Aqui nós temos o acesso da cozinha. Cozinha toda ela planejada, revestida até o teto, tá? Todos os revestimentos até o teto, muito bacana. Todas as informações vão estar lá na descrição do vídeo, tá? Como área de terreno, área construída. E vai direcionar vocês lá para o nosso site, corretorclassea.com. Então eu conto aí com a força de vocês, beleza? Essa janela aqui também serve de passa-prato, porque ela está interligada aqui com o Espaço Gourmet. Porta de acesso aqui à área de serviço, tá? Olha só que legal. E também aqui na parte externa nós temos um outro espaço que serve como uma dispensa, que é esse espaço que vocês estão vendo aqui. Vou mostrar aqui o corredor aqui para vocês. Então é bem legal, bem trabalhada a questão da jardinagem, né? No imóvel, muito bonito. Que dá acesso ali ao Espaço Gourmet. Vou mostrar lá agora para vocês também o Espaço Gourmet. Vamos passar aqui novamente pela cozinha. É uma cozinha bem ampla, bem confortável, né? É uma cozinha bem grande. Aqui também nós temos um lavabo, que integra esse ambiente de sala, tá? É esse lavabo aqui. Bancada aqui, um travertino com cuba de apoio, né? E aqui nós temos a porta em blindex degradê, que priva o ambiente do Espaço Gourmet. Olha como esse Espaço Gourmet, ele é bem grande. Muito bacana, né? Lá o fundo, um pergolado, trabalhado com grama. Olha só como que é grande aqui o Espaço Gourmet. Muito bem bolado, assim, esse desenho, essa dimensão, para poder dimensionar esse espaço e aproveitar muito bem esse espaço. Aqui os frutos que eu falei para vocês. Aqui é um limão. Isso aqui eu acho que é um limão, se não me foge a memória. Não, limão não. Ai, eu esqueci o nome dessa fruta. É, aquilo lá é o limão mesmo. Desculpa. Jabuticaba aqui. E mais jabuticaba, né? Então, muito legal, assim, essa disposição desses frutos. E esse espaço muito bacana que nós temos aqui, integrado totalmente com o Espaço Gourmet, né? Olha só que legal. Aqui nós temos um lavabo que serve ao Espaço Gourmet, com uma bancada externa, né? Vou dar um foco aqui para mostrar para vocês a parte do jardim, né? Como nós havíamos mostrado aqui do outro oposição. Muito bem trabalhado, né? Muito bem cuidado. Bancada aqui em granito, né? Na bancada do Espaço Gourmet. Churrasqueira trabalhada no tijolinho à vista. Olha só que legal. O valor de venda vai estar lá na descrição, tá, pessoal? Através do link que vai direcionar vocês lá para o nosso site, corretorclassea.com Aqui nós temos o pergolado, né? Olha que visão. Olha a amplitude desse espaço. Muito legal, né? Eu vou mostrar para vocês lá os quartos. Nós temos três quartos, sendo duas suítes, tá? E a configuração de uma suíte ficou bem bacana, porque o banheiro de uma das suítes, ela também serviria ao outro quarto que não tem banheiro. Então eu vou mostrar primeiro essa suíte, para vocês terem uma ideia dessa configuração. Aqui é o hall de acesso. É um hall privativo aqui, tá vendo só? Esse hall de acesso dá aqui para este banheiro social, que serve este quarto que eu vou mostrar agora, e o outro quarto que não possui banheiro. Então é porque aqui nós temos essa porta que priva este quarto aqui, entendeu? Para que o outro quarto possa usar esse banheiro também, beleza? Então foi bem bolada essa ideia, eu achei muito bacana, né? Armário aqui no quarto, né? Toda a casa na parte superior do teto, trabalhado com aquele gesso em volta do teto, né? Aqui é o hall de acesso. Essa porta aqui, ela priva o ambiente, né? Aqui, ó, fechamos, dela priva e aquele banheiro serve para atender lá o outro quarto que não possui o banheiro, né? Então assim, eu achei muito bacana, muito bem bolada essa ideia. E é o hall privativo, né? E que é justamente para servir, né? Aquele banheiro para servir também este quarto aqui, beleza? Vou mostrar para vocês agora a suíte principal. É uma suíte com espaço de sala íntima que você pode trabalhar também aí um escritório se quiser, porque oferece essa possibilidade. Aqui o banheiro da suíte, com a sua bancada em granito, com armário. Valor de venda lá na descrição, tá? O valor de venda é muito bacana, bem interessante, até porque nós temos um imóvel aqui no Dama 2, que é um dos melhores condomínios hoje em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, beleza? Vai lá no link, consulta o link, com todas as informações de tamanho, valor, área construída. Então é bem bacana. Olha um armário bem grande aqui, ó. Show de bola, né? É um quarto também bem confortável, né? Um quarto bem espaçoso. E aqui nessa porta dá acesso a essa sala íntima, que se o cliente quiser também pode trabalhar aqui um espaço de escritório, tá? Que esse corredor vai dar acesso lá pra cozinha, né? E vai dar acesso também lá ao fundo, para o espaço gourmet. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Ligue, agende sua visita, e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando aqui do Dama 2, aqui em Campo Grande. Os tamanhos de terrenos aqui são diferenciados, tá? E essa informação vai estar lá na descrição do vídeo, através do link. Beleza, pessoal? Então ligue, agende sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A. Sua conquista começa aqui. Consórcio Magalu, com Jorge Vargas. Ligue e agende sua simulação. Processãokraft. Uo. E se. Uo. U. Uo.